Bem amigos, eu sou o JC e de volta aqui com mais um vídeo, denúncia, começando aqui com essa denúncia, aqui esse flagrante do Snake chegando da maneira mais errada possível no WIFO, olha a cara de surpresa do WIFO, olha a Nanaco chocada aqui observando de cima, e o Rick já pronto para dar porrada, mas hoje vamos falar não desse momento constrangedor das Action Figures, mas vamos falar de aquisições outlet desse semestre praticamente, eu vivo reclamando aqui que eu nunca tenho dinheiro, ostentando coleção, e nunca tenho dinheiro, mas colecionador pobre, assim você vai acumulando as coisas, comprando uma coisinha aqui, outra coisinha ali, nada do que está aqui foi comprado de um dia para o outro, inclusive estou vendendo um monte de coisa aí nessa crise, mas ao mesmo tempo, como todo colecionador, a gente vai aproveitando as oportunidades que surgem, e enquanto tem limite no cartão, a gente iremos estourando o O, né? Então vamos falar hoje de aquisições aí, desde setembro que eu fui juntando, enquanto o Snake aqui aborda o WIFO do jeito mais errado possível, vamos falando aqui de coisinhas que fomos adquirindo na coleção, né? Temos coisinhas que estão saindo, mas outras coisinhas que estão chegando, começando aqui por essa ostentação pop, outlet, dos Tazos do Pac-Man, a Elma Chips relançou os Tazos, alguns, uns dois meses atrás, se não me engano, né? Lançou primeiro no México, depois teve o boato e chegou aqui finalmente, 40 Tazos do Pac-Man, como em comemoração aos 40 anos do personagem, na verdade ela tinha voltado com os Tazos antes, numa coleção ali da Champions League, no formato de bolas, que ninguém ligou, e a nerdalhada ficou louca, quando ela ressurgiu aqui com essa coleção do Pac-Man, que eu achei maneiro, mas para 40 Tazos, eu acho que o Pac-Man clássico fica muito forçado, né? Tem algumas imagens que são muito parecidas entre si, já que não dá para explorar muita coisa do jogo original. Mas ficou legal, estou aqui constrangido por ter adquirido e comido 11 pacotes de salgadinho 12, na verdade, que eu tenho repetido. Estou pensando aí em fazer um sorteio no canal aqui para os inscritos desse Tazo, primeiro grande sorteio do nosso canal, mas isso aí vamos discutir em breve, certo? Então, primeira ostentação do dia, essa coleção aqui de Tazos, com 11 e Tazo, vou parar por aí, não vou comer mais salgadinho, mas vamos falar de outras coisinhas que adquirimos, né? Vou dar uma virada aqui para a cama, que fica mais fácil de visualizar e dar uma sentadinha também. Então, já tem aqui o spoiler, né? Falando primeiro aqui dos joguinhos, começando por um jogo de Xbox One, Crackdown 3. Crackdown, uma série que nasceu no Xbox, se não me engano, no 360, o 1 e o 2, e o 3 ficou por anos em desenvolvimento, com grande hype, mas quando saiu foi em grande fail. Eu tinha um jogo de Xbox na coleção, que é o Killer Instinct, que eu peguei ali, falando da hipocrisia agora, né? Estava denunciando os scalpers no Mercado Livre, mas comprei esse Killer Instinct aqui, pensando na futura valorização na época, e quebrei a cara, né? Comprei por R$39,00 nas lojas americanas, no lançamento, da Season 2. Era Season 1 aqui ainda, ele hoje está na Season 3, esse disco não vale nada. Eu aproveitei para pegar outro disco que não vale nada, do Xbox One, para a coleção, que é o Crackdown. Na verdade, eu queria ter ainda o Sunset Overdrive e o Record também, né? Que estavam bem baratos há uns tempos atrás, mas hoje em dia já não compensa mais. Peguei aqui na Black Friday do Mercado Livre, por R$39,00, lacradinho, bonitinho, e vale pelo Terry Crews, né? O jogo não é grande coisa, é meio repetitivo, é meio basicão, mas tem o pai do Chris, né? Tem o Terry. O Terry é a nossa grande inspiração, além de Broken Line 9 também, né? Então, vale a pena por ele. Outra aquisição aqui foi o jogo rítmico, o Michael Jackson Experience 3D. Há tempos, desde o PSP, que eu queria pegar o Michael Jackson Experience, mas a versão do PSP era a versão do DS, era um port da versão do DS, e é um jogo muito limitado, né? A versão do PSP e do DS é um jogo muito feinho, com uma versão SD do Michael, bem aquém, só vale mesmo pelas músicas. Mas essa versão do 3DS aqui, ela é bem parecida com a versão dos consoles, só que com controles todo pela touch, né? Você mexe as setinhas pela touch, faz movimentos livres pela touch, e é bem legal de jogar, cara. Tem 18 músicas, uma seleção aqui de 18 das melhores músicas do Michael, não tem música ruim. Só perdi aqui por não ter Art Song, e não ter o Anubistar Something, né? O melô do Mamá Sim, Mamá Sam, Mamá Pulsar, que eu gostava muito na época. Não tem essas duas, tem outras versões, o jogo tem diversas versões, e as músicas mudam de acordo com a versão, mas é bem legal, vou fazer um vídeo sobre ele depois, sobre as memórias do Michael. Outra aquisição aqui, diretamente ali dos amigos da Alvanista, a rede social de games, o nosso amigo Manoelson estava vendendo, a coleção dele de DS, de 3DS e de Switch, está se desfazendo de tudo, por preços bem baratos, e eu acabei, né, no impulso, pegando esse Pokémon Sam, já que eu não tenho nenhum Pokémon na coleção do 3DS. Aí saiu o Anuvario, saiu o XY, aquele remake do GBA, o Ruby Safire, e saiu o Sam e o Mon, depois o Ultra Sam e o Ultramon, e eu não tinha nenhum, porque esses já eram jogos caros, e eu nunca fui muito fã de Pokémon, não. Mas, acabei, ele estava vendendo por 60 reais, acabei pegando, com o frete, ficou um pouco carinho, 37 reais de frete, mas ainda abaixo do preço, que a galera cobra no Mercado Livre, que é de 110 para cima nisso aqui. É um jogo legal, a parte triste é que meu 2DS está com o analógico destruído, agora ele já não move mais, nem para cima, nem para a direita, aí está impossível jogar, vou ter que arrumar um jeito de consertar. Outra aquisição, presente de Natal, que eu dei a louca aqui, há muito tempo eu estava querendo, é o controle DualShock 4, nessa belezinha aqui, o PS4 ainda não consegui, não conseguirei tão cedo, mas peguei, ideia louca, botei no cartão, de presente de Natal aqui, na Black Fraud, lá da Amazon, essa versão roxinha, estava por 239, foi o preço mais barato, que eu já vi, dele, ele geralmente custa 280, 300 conto, se eu não me engano, essa versão roxa aqui, é exclusiva da Amazon, e acabei pegando, o que eu queria botar, no PS Classic, há muito tempo, reparei que o PS Classic, ele tem um adaptador, que esse aqui, eu comprei na AliExpress, em setembro, quando ele lançou, ele lançou muito barato, esse adaptador da 8-bit Dual, ele permite conectar, controle sem fio, do PS4, controles da 8-bit Dual, controles do Xbox 360, controles do Wii, se não me engano, do Wii, do Switch, eu não sei se pega, mas tem uma grande gama, de controles, e essa versão aqui, tem, já vem com firmware, para o PS Classic, tinha muita vontade, de jogar sem fio, no PS Classic, e aí, comprei em setembro, fiquei esperando até agora, para conseguir pegar, essa belezinha, e funciona, legal, uma pena, só é o problema, é só que não vem um cabo, para carregar, e o problema também, é que eu não sei, quando é que eu vou carregar, já que não mostra, a quantidade de carga, mas isso são detalhes, para fechar, outras coisinhas, que eu quero fazer, vídeo dedicados a elas, chegaram hoje, eu estava esperando, a nova coleção, da Editora Europa, que está lançando, agora, a Editora Europa, achou um filão bacana, que é o filão, de livros, dedicados a games, começou, com os livros, da Old Gamer, e agora, ele está fazendo, diversas, diversas coleções, de livros, dedicados, tem aqui, a coleção da Old Gamer, essa é do Playstation, to a visão, mas não, eu não vou pegar, tem uma coleção, de biografias, tem uma coleção, de personagens, da Nintendo, e agora, ele recém lançou, essa coleção, de publishers, de grandes empresas, da história do game, começando com a Capcom, todos os livros, vão ser, um livro, com a história da empresa, e um livro, com as franquias, e a primeira season, vai ser Capcom, Sega, Konami, e SNK, ela lançou, recentemente, nem tem material, da internet, desses dois, por isso, eu quero fazer um vídeo, livros maravilhosos, apostei sem ver o conteúdo, e curti demais, tem um detalhe aqui, em relação, ao, o, o Classics, né, a coleção, que eu estou colecionando, de consoles, que a capa dele, não é dura, o papel, de alta gramatura, papel duro, né, qualidade total, e a capa, não é durona, como aqueles, que eu já fiz o vídeo, do, que eu estou esperando, saiu de Silent Hill, não consegui pegar ainda, aquela coleção, de jogos, sobre os jogos, a capa é mais flexível, curti demais, vou fazer um vídeo, sobre eles dois, última aquisição, provavelmente do ano, já quando eu vou ter dinheiro, para comprar mais nada, né, continuei, a comprar aqui, a lendas do universo DC, da Liga da Justiça, que é o terceiro volume, que tem essa história, bizarra, hilária, do Coringa, querendo matar, os membros da Liga da Justiça, Internacional, e é bem legal, eu fiquei feliz, que a Panini, está continuando lançando, eu pensei, que tinha terminado, no volume 4, mas já saiu o volume 5, e o volume 6, meio difíceis de achar, mas quero continuar, essa coleção, como eu já falei antes, é uma fase, muito nostálgica, da Liga da Justiça, não coleciono mais quadrinhos, mais comics, mas esse aqui, eu faço questão de pegar, e essas aqui, foram os itens, que eu adquiri, de setembro, para cá, provavelmente, os últimos itens do ano, de ostentação, eu vou ostentar, enquanto posso, vou fazer aí, ver se eu faço amanhã, um vídeo sobre esses livrinhos, sensacionais, fica a recomendação, pega na Amazon, que geralmente é mais barato, se você curte material assim, espetacular, a Editora Europa, está de parabéns, por hoje ficamos por aqui, se cuide aí, nessa pandemia, cuidado com os gastos, você que tem essa mania aí, de consumismo também, e a gente se vê, no próximo vídeo, eu te abençoe, um abraço.